Fala galera, tudo bem com vocês? Toyota Etios na nossa loja, aqui é o seguinte, esse veículo tem película de privacidade tanto no para-brisa como nas laterais e vidro traseiro, então a iluminação tem que ser eficiente porém, estava utilizando aqui LED convencional COBE, alguém vendeu falando que era o melhor que tinha no mercado e o nosso cliente estava sofrendo, chegou aqui para a gente resolver isso daí entramos com o nosso LED projetor elíptico 50 watts e você vai conferir agora o ganho de iluminação corte perfeito, boa intensidade de luz, estamos na luz do dia e olha só como ficou bem forte esse projetor aí no farol do Etios então quer iluminação de qualidade, já sabe, anota aí o telefone que está na telinha e vem para RJR LEDs Automotivos esta é RJR LEDs Automotivos sempre cuidando do seu veículo